Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sucesso FM, estamos começando o nosso programa A Hora é Agora de número 47. Hoje é terça-feira, 9 de setembro de 2014, então é 9 do 9 de 2014. Tem muita gente que aproveita quando dá número sequencial desse jeito para apostar na loteria. Só que aqui no caso de Tocantinópolis, todo mundo já sabe que a loteria fechou faz a Disney e ninguém sabe quando vai abrir outra novamente. A maioria dos jogos estão sendo feitos lá na cidade de Porto Franco e também em Aguiar Nópolis e Estreito, no Maranhão. Eu quero aproveitar aqui e mandar os meus parabéns para a Sofia Emanuele, que é a neta do nosso parceirão aqui da Rádio Sucesso FM, o Frank Borges, que está fazendo um ano de vida hoje. Então parabéns aí à pequena Sofia, completando 365 dias aqui no mundo. Hoje também eu tenho algumas notícias preparadas aqui para vocês e algumas do meio político, outras de acidentes, tem também prisão de traficantes e drogas, que é uma notícia boa. Mas antes, como de costume, a gente vai para o nosso Momento Notícias e na sequência eu voltarei com algumas informações que eu tenho preparado aqui para todos os nossos ouvintes desse programa. A hora é agora. Então vamos para o Momento Notícias e volto em instantes com algumas notícias e liberando o telefone para os nossos ouvintes participarem e me ajudar a fazer o programa aqui de hoje. Estamos de volta. Em Tocantinópolis são 8 horas e 5 minutos. Hoje, no último bloco do nosso programa, nós teremos uma entrevista com o candidato a deputado estadual Joelbis Lima de Almeida. Ele é candidato a deputado pelo PT, que apoia a candidatura do Marcelo Miranda. O Joelbis morou aqui em Tocantinópolis por cerca de 10 anos e em 2000, no ano de 2000, teve que, como muitos tocantinopolinos, ir embora da cidade à procura de emprego, porque todos sabem que tudo aqui é mais difícil, ainda mais se tratando em buscar uma vaga de emprego aqui nesta cidade. Mas sua esposa é aqui de Tocantinópolis e ele, mesmo sendo natural de Jaguaribe, no Ceará, como todos que já moraram aqui em Tocantinópolis, se considera tocantinopolino. Então a gente abriu espaço para ele aqui, para ele mostrar, falar para a gente o porquê de sua candidatura a deputado estadual. Agora nós vamos para algumas notícias que eu tenho preparado para todos vocês. E onde a primeira está vindo lá da região do Bico do Papagaio, onde um marido enciumado, daqueles que não aceitam o fim do relacionamento, acabou por ceifar a vida da sua ex-companheira. Esse tipo de crime, cada dia que passa a gente está falando mais e mais aqui no programa, mas aqui é para mostrar a realidade. Não adianta você tentar esconder os fatos que estão acontecendo, porque temos que falar o que realmente acontece, principalmente aqui na nossa região. Então a notícia diz o seguinte, Priscila Souza Santos, de 24 anos, foi assassinada a golpes de faca pelo seu ex-marido, Atanael Ribeiro de Oliveira, mecânico de 26 anos. O crime aconteceu na noite deste último, domingo 8, em frente à Praça da Prefeitura, e foi presenciado pelo próprio filho deles de apenas 9 anos. A polícia militar foi informada e quando chegou ao local, encontrou Priscila caída ao chão, já em estado de óbito. Sendo informada pela própria criança que o seu pai teria desferido as várias facadas contra a sua própria mãe. Os militares colheram informações acerca do autor e iniciaram diligências em busca dele. Momento após encontrar o pai de Atanael, e este informou a PM que seu filho o havia procurado momentos antes para ajudá-lo a fugir, acrescentando que matou a ex-mulher por ciúmes. As buscas prosseguiram, mas o autor não foi localizado. De acordo com o perito criminal, Priscila foi atingida por golpes no peito, garganta, queixo e nas mãos. Atanael já havia sido preso no ano de 2008, acusado de ter matado a tiros o estudante Janilso de Assunção Bizerra, além de ter ferido uma estudante com um tiro na clavícula em Esperantina. O corpo de Priscila foi recolhido pelo Rabecão e encaminhado ao IML, Instituto Médico Legal, para exames de necrópsia. As polícias civil e militar do Tocantins continuam em busca do autor e pedem ajuda da população quanto à informação acerca do paradeiro de Atanael. Então, essa notícia é proveniente lá da cidade de São Miguel, aqui na nossa região do Bico do Papagaio. Também, lá na região do Bico do Papagaio, aqui na nossa região, aliás, Tocantinópolis é a porta de entrada do Bico, um lavrador morreu num acidente de trânsito quando ele andava de moto sem capacete. O acidente aconteceu na cidade de Bela Vista, que faz divisa com... Ela é um distrito lá de São Miguel. Bela Vista é distrito de São Miguel que faz divisa com o Imperatriz. O lavrador Lorival Leite, da Silva, de 58 anos, morreu na manhã deste último domingo, oito vítimas de um acidente de trânsito ocorrido na rodovia T.O. 126, no povoado Bela Vista, em São Miguel do Tocantins. Ele era transportado sem utilizar o capacete de segurança na garupa de uma motocicleta Honda Fan, cor preta, placa OLM 6752, conduzida por Amildo Lopes de Souza, quando este não percebeu que havia uma aglomeração de veículos parado na rodovia, devido a um congestionamento, vindo a chocar-se contra o automóvel Fiat Uno, cor branca, placa NXM 6564, dirigido por Dejacidos Reis Coelho. Com a força do impacto, o lavrador foi arremessado a alguns metros de distância, batendo a cabeça no chão, o que lhe ocasionou lesões graves. Uma ambulância socorreu a vítima, porém, ela não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital. A polícia técnica foi acionada e realizou os procedimentos periciais. Em seguida, os veículos foram removidos da pista de rolamento, restaurando a normalidade da fluidez do trânsito. Essa notícia nós encontramos no site plantão policial MA-TO. Eu tenho mais uma notícia boa aqui. Essa é de uma apreensão de drogas que aconteceu lá na cidade de Guaraí. A substância estava envolvida em panos perfumados. Então, a PRF apreendeu pasta base de cocaína e cloridrato de cocaína. A substância estava envolvida em panos perfumados. Neste último domingo, no quilômetro 329 da BR-153, por volta das 11 horas e 50 minutos, em abordagem de rotina ao ônibus que fazia a linha Goiânia a Belém do Pará, agentes da PRF localizaram no compartimento superior uma bolsa com sete tabletes de substância análoga à pasta base, 5,200 kg e cloridrato de cocaína, 2,200 kg. O entorpecente, conduzido como bagagem de mão, estava envolvido em panos bastante perfumados. Não foi possível a identificação do responsável pelo entorpecente. A ocorrência foi apresentada na delegacia de polícia de Guaraí. Também notícia proveniente lá do NUCOM, o Núcleo de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal, dão conta de que dois motoristas foram presos dirigindo alcoolizados. também aconteceram no domingo, em Guaraí, no quilômetro 330 da BR-153. A abordagem aconteceu às 23 horas e 40 minutos, onde o senhor das iniciais RRB, de 33 anos, que havia caído de uma motocicleta Honda Placas do Pará, e equipes da PRF passavam pelo local e fizeram a abordagem. Foi realizado o teste do etilômetro, que é o popular bafômetro, registrando 1,29 miligramas de álcool expelido por litro de ar pelos pulmões, caracterizando o crime de trânsito. O condutor foi detido e autuado por dirigir alcoolizado. Em seguida, foi encaminhado à delegacia de polícia civil de Guaraí. Em Gurupi, Tocantins, também neste domingo, por volta das 23 horas e 30 minutos, durante fiscalização de rotina, em frente ao posto da PRF, durante a abordagem à motocicleta Honda Titan, Placas do Tocantins, conduzido pelo motorista das iniciais AA, de 39 anos, era perceptível em sinais de embriaguez. Ao ser submetido ao teste de alcoolemia, o resultado apresentado foi de 1,11 miligramas de ar expelido dos pulmões, o equivalente a 22,2 DM por litro de sangue. O condutor foi detido e encaminhado à central de flagrantes na cidade de Gurupi, Tocantins. Essa notícia é proveniente do núcleo de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, aqui do estado do Tocantins. Essa notícia, pelo menos uma foi boa, que conseguiram apreender essa grande quantidade de pasta base de cocaína, que é usado para fazer o crack, com certeza não ia ser redistribuído aqui no Tocantins, ou talvez até poderia, porque o ônibus estava fazendo linha entre Goiânia, Goiás e Belém do Pará, mas poderia parar aqui em Araguaína, por exemplo, igual foi feita uma grande prisão outros dias atrás. Esse, pelo menos, é um grande golpe, um grande golpe dado aos traficantes aqui que trabalham nessa região, e eu quero aproveitar e mandar um abraço por trás a todos os traficantes aqui da nossa região e o moinho nas costas. Está dado aqui o recado. Eu tenho aqui uma notícia também do meio político, onde diz que o candidato a governador do estado de Tocantins, que havia desistido, eu tinha até lido essa notícia aqui para todos os nossos ouvintes, o Luiz Cláudio, voltou atrás e confirma a disputa ao governo do Tocantins. O candidato tinha desistido porque a candidatura estava sendo contestada pelo TSE. Ele tinha até a última sexta-feira, que foi dia 5, para protocolar a desistência do TRE Tocantins. O candidato ao governo do Tocantins, Luiz Cláudio Barroso, do PRTB, voltou atrás da desistência da candidatura e continua na disputa eleitoral de 2014. A informação foi repassada por ele aos noticiários do Tocantins nesta última segunda-feira, dia 8. No dia 1º de setembro, ele enviou nota oficial dizendo que não estava mais concorrendo porque sua candidatura estava sendo contestada na justiça eleitoral devido ao registro ter sido feito fora do prazo. O candidato tinha até a última sexta-feira, dia 5, para protocolar junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins o pedido de renúncia. Segundo Luiz Cláudio, o documento não foi entregue. Eu vou desistir da desistência, diz ele, alegando que achou por bem continuar na disputa. Primeiro porque os eleitores estão pedindo bastante e segundo pelo quadro político, já que tantos outros candidatos também têm recursos para serem analisados. Devido a uma irregularidade no registro de candidatura, o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins decidiu suspender o tempo de propaganda eleitoral de rádio e TV de Luiz Cláudio, do PRTB, ainda no dia 28 de agosto. Então, o Luiz Cláudio disse, vou estar nas urnas, meus votos não serão nulos. Disse, ressaltando que o recurso apresentado por ele ao Tribunal Superior Eleitoral ainda está sendo analisado e não há uma data certa para a decisão ser publicada. A campanha continua, não posso estar no horário eleitoral, então vou no corpo a corpo, foi o que disse o candidato. O presidente estadual do PRTB, Júlio César Fidelix, disse que o partido vai solicitar a participação do candidato em debates e entrevistas que ele não compareceu. disse ainda que o PRTB vai voltar com força total para a campanha, para a campanha de Luiz Cláudio. Fidelix ainda afirmou que não vai recorrer da decisão do TRE, que retirou o tempo do candidato no horário eleitoral. Então, o candidato voltou, vamos ver se o homem voltou com força total mesmo, porque as pesquisas estão dizendo que ele está muito embaixo. Eu tenho uma notícia aqui, proveniente lá do estado do Maranhão, onde, inclusive, no nosso momento notícia, se o locutor do momento notícia já havia falado que em Brasília também aconteceu o mesmo fato. Então, essa notícia aqui envolve o famoso WhatsApp, ou então Zap Zap, como a galera gosta de chamar aí, que fica mais fácil. Porque tem gente que vive de cara enfiada no celular, entrando em grupos e mais grupos, e não sabe o perigo que estão correndo. Ali no Maranhão, pelo menos três mulheres procuraram a delegacia virtual para denunciar que após terem entrado em um grupo do WhatsApp, tiveram seus nomes inclusos como supostas prostitutas em um grupo. Então, as três vítimas do Maranhão denunciaram a Delegacia de Combate a Crimes Tecnológicos de São Luís, que tiveram seus nomes incluídos em uma lista que traz os nomes e telefone de mulheres apontadas falsamente como garotas de programa, segundo informações da Polícia Civil do Estado. As denúncias foram feitas na última sexta-feira, dia 5. O delegado Odilardo Lima Filho informou que foi registrado um boletim de ocorrência por difamação para as três denunciantes. Nenhuma delas, até agora, foi ameaçada. Elas já foram ouvidas e contaram que estavam recebendo mensagens de homens de todo o Brasil perguntando por programas e descobriram que tinha vindo de um grupo do WhatsApp. A maioria das mensagens são do DDD 31 de Minas Gerais, explicou o delegado. Uma maranhense de 23 anos que foi vítima do crime mostrou a lista que possui 90 números com o DDD 98 referentes aos municípios do Maranhão e contou que conhece várias outras vítimas que, coincidentemente, trabalham no mesmo ramo profissional. Há mais ou menos um mês, eu já vinha recebendo mensagens de DDDs diferentes. Era um por semana, às vezes de dois em dois dias. Sempre questionava como sabia o meu número e acabava bloqueando. Soube na quarta-feira passada quando comecei a receber mensagem a tarde toda. Comecei a chorar e fiquei me tremendo todinha. Estragou o meu dia, revelou uma das vítimas. Segundo ela, que tem contato com outras vítimas, algumas mulheres não aguentaram o assédio e trocaram de número. Alguns entendem quando a gente fala que a lista é falsa, que a polícia está investigando. Mas outros chegam a debochar. Um até mandou um áudio dizendo está achando que isso é Estados Unidos, filha? Isso aqui é Brasil, neguinha. Outros mandam incluir o nome na investigação mesmo. Foi o que disse uma das denunciantes. A vítima falou que não quer trocar de número por questões profissionais. Ela disse que acredita que a história será esquecida daqui a um tempo, mas lamentou que algumas pessoas continuem produzindo o arquivo. Quem conhece a gente sabe quem a gente é, mas o mais triste é quem fica replicando para outras pessoas. Lamenta a vítima. De acordo com o artigo 139 do Código Penal, difamar alguém, atribuindo-lhe um fato ofensivo à reputação, tem pena de três meses a um ano de cadeia, além de multa. A Polícia Federal informou que a investigação fica a cargo das polícias civis de cada estado e que uma delas pode centralizar as apurações e os delegados acharem conveniente. Eu tenho mais uma notícia aqui do Estado do Maranhão, porque os ouvintes lá do Maranhão estão em pesos ligados aqui na Rádio Sucesso FM. E aí, nosso programa Hora é Agora. Então, essa é do meio político, onde o candidato a governador Lobão Filho fez a sua prestação de conta. A Justiça Eleitoral divulgou a segunda prestação parcial de contas dos candidatos que concorrem às eleições de 2014. Com apoio de nomes de pesos ligados ao ramo da Constituição Civil e do empresariado local, o candidato do Grupo Sarney ao governo do Maranhão, Lobão Filho, recebeu doações que totalizam R$ 4.395.000,00. O montante arrecadado foi angariado de contribuições da Franera e Participações S.A., no valor de R$ 500.000,00. Dimensão Engenharia e Construção, mais R$ 500.000,00. Carta Miede, R$ 15.000,00. E Direção Estadual Distrital do PMDB, com R$ 3,3 milhões. Entre as doações de pessoas físicas está a do empresário, José Nilson Silveira Maciel Filho. Ele desembolsou R$ 30.000,00,00. a campanha de Edinho Lobão. Consta ainda na lista de doadores a candidatura de Edinho Lobão, consta ainda na lista de doadores a candidatura de Edinho Lobão a clínica de atendimento de prevenção de acidentes. Ela transferiu R$ 50.000,00 para o PMDB. Já o total de despesas de Lobão Filho foi de R$ 3.374.240,08,00. Então, ele já gastou quase o mesmo valor que arrecadou, faltando ainda vários dias para esta eleição. Amanhã eu vou divulgar a prestação de contas do Flávio Dino. Que é para não dizer que a gente está puxando o saco de um e de outro, não. O povo merece saber quanto é que eles estão gastando. Então, agora nós vamos para o nosso bloco comercial, os nossos parceiros aqui da Rádio Sucesso FM. E em minutos eu volto para continuar o nosso programa com algumas reclamações que eu tenho aqui. E no último bloco nós temos uma entrevista com o candidato a deputados estadual Joelbes Lima de Almeida, que está galgando uma vaga na Assembleia Legislativa pelo PT, que apoia a candidatura do ex-governador Marcelo Miranda. Já estou de volta. Em Tocantinópolis são 8 horas e 25 minutos. Eu tenho aqui algumas reclamações que foram feitas através de uma carta. teve uma cartinha que me mandaram proveniente lá do Ribeirão Grande. Deixa eu dar aqui, ver se eu encontro esta cartinha que me foi enviada. Então, ela veio de lá, é de um crime. Pode ser considerado um crime que um cidadão atirou num animal lá, pelo se eu não me engano. Eu não estou encontrando a cartinha aqui. Não é possível que eu deixasse essa carta lá. Ela está aqui no meu bolso. Está aqui a cartinha. Então, é o seguinte. Ela é proveniente lá do Ribeirão Grande, Pedro Bento. A carta diz o seguinte. Ribeirão Grande, Pedro Bento, 8 de setembro de 2014. Por volta das 17 horas e 30 de hoje, no caso, foi ontem. Deixa eu colocar aqui a nossa musiquinha de denúncia e reclamação, porque o povo gosta dela. Então, por volta das 17 horas e 30 minutos de ontem, no caso, estávamos tomando banho em meio ao meu filho de 6 anos, esposo, primo e vizinho, quando ouvimos um tiro em nossa direção vindo da beira do Ribeirão do senhor Ribamar Marinho, onde um senhor de nome Carlão, como é conhecido, atirou em meu rumo, em meu cachorro, a queima-roupa, na cara do cachorro. O cachorro é muito dócil, onde há três anos ele vive em nossa companhia. Segundo o atirador, o cachorro estava correndo atrás dos gansos dele. Segundo o mesmo fala, que lá é um balneário particular e familiar. Agora você me diga, que família tem confiança de tomar banho neste local? Que, por motivo fútil, pode levar um tiro de fobler. Estamos assustados com a tamanha covardia, onde eu e todos ali correm o risco de ser atingidos por chungos ou balas. Queremos justiça para que não aconteça com outros animais ou pessoas. assina Maria Aparecida Gomes Aguiar. Essa cartinha foi me entregue ontem à noite. Foi me enviada de lá do Ribeirão Grande, que esse senhor Carlos, que é mecânico, conhecido como Carlão Três Orelhas, é o que me falaram, Carlão Três Orelhas, não sei se ele zanga, mas se zangar eu já falei, não tem como eu voltar atrás. Está até gravado aqui. É mecânico, trabalha ali na oficina do Marcos, se eu não me engano, que é próximo da Fermatec. Quero aproveitar e mandar um abraço para todos os ouvintes que trabalham lá na Fermatec, funcionários, e devem estar ouvindo o nosso programa A Hora é Agora. Então, esse Carlos está morando lá na chácara do senhor ex-prefeito Ribamar Marim, já esteve aqui no nosso programa, e está tomando de conta lá da chácara. E esse rapaz, a denunciante, o rapaz que me entregou a carta, me contou que eles estavam tomando banho, o cachorro estava entre eles, quando se espantaram com um tiro, ele acertou a cara do cachorro, o furcinho do cachorro, que saiu esguichando o sangue por um da chapada, que era Deus, não já tenha morrido. Então, aí eles foram procurar para ele o motivo dele ter atirado, ele disse que esse cachorro estava correndo atrás dos ganchos deles, dias atrás. E, e também eu tenho a informação que esse mesmo Carlos já teria matado um outro cachorro, espancado o outro cachorro, não se sabe se o cachorro morreu, porque também caiu na chapada, por lá os urubus devem ter tomado de conta. Aí não tem prova para dizer se foi morto ou não, disse que pegou o cachorro a pauladas, porque também estava passeando lá dentro desse ambiente lá do senhor Ribamar Marim. Então, eu acredito que o Ribamar Marim não aprove esse tipo de atitude, porque ele é um que gosta de criar animais, inclusive ele tem um cachorro que o nome do cachorro é Ramabi, que é o contrário do nome Ribamar. Eu acho que ele não aprova essa atitude desse senhor Carlos aí, esse mecânico, que está lá dando um tiro para todo lado. Eu quero que a polícia civil aqui de Tocantinópolis vá lá averiguar a situação, dê uma busca lá nessa chácara do senhor Ribamar Marim, porque com certeza ele não tem autorização para estar dando tiro em animais ali naquela região. Inclusive pode um tiro desse acertar uma pessoa, acertou um animal que essa moradora disse que criava há cerca de três anos, então fica a dica aí para que os policiais civis vão lá, intercedam, lá na comunidade do Ribeirão Grande, Pedro Grampo, onde a dona Maria Aparecida disse que o cachorro dela foi atingido no focinho com um tiro, provavelmente não vai escapar, porque se tiver quebrado a mandíbula dele, ele não vai conseguir mais comer. E ela não tem condição de levar ele também para um veterinário. Então está aqui a denúncia, eu tenho uma outra denúncia aqui também que é proveniente do senhor Evandro Guimarães que ontem ele entrou em contato comigo reclamando que a energia que a Celtins está fornecendo lá na rua 21 de abril, principalmente no estabelecimento dele, que é a Panificadora Nova Aliança, não está chegando na quantidade certa, no caso são 220 aqui no Tocantins. Ele já chamou um eletricista que trabalha na Asa Norte para dar uma verificada lá no serviço é o nosso amigo Adailton Pereira Popular Iguita e o Iguita fez as aferições lá constando que não está chegando realmente a energia necessária para gerar, rodar as máquinas de fazer pão lá do seu Evandro e da dona Piama que eu vou te falar a verdade, eles se dão de parabéns por manter aquele empreendimento aberto já que eles não precisam daquilo. O seu Evandro é fiscal, todo mundo sabe disso, mas eu acredito que eles fazem mais por amor à profissão, por amor a atender parte da população Tocantinopolina. Então está aí a reclamação, eu peço que os agentes funcionários da Celtins Energiza entrem em contato lá na Panificadora Nova Aliança para ver igual o que está acontecendo porque o seu Evandro acha que o problema está no transformador que não está conseguindo suprir a energia necessária para os moradores aqui daquele setor da rua 21 de abril. Eu vou estar liberando aqui o telefone para os nossos ouvintes que agora são 8 horas e 32 minutos no segundo bloco comercial aqui do nosso, após o segundo bloco começar do nosso programa a gente vai para a entrevista com o Joel que já está aqui comigo ele que é candidato a deputado estadual aqui no Tocantins. Eu gostaria que algum candidato lá do Maranhão viesse, mas até agora ninguém quis atravessar o Rio, acho que estão esperando fazer a ponte, a tão sonhada ponte que eu acho difícil ela acontecer esses dois dias. Eu espero vê-la, né? Mas não acredito muito não. Então, o telefone já está liberado aqui para nossos ouvintes que quiserem participar aqui do programa de hoje. Alguém pode estar querendo fazer alguma reclamação, também pode mandar mensagem aqui através do WhatsApp, mas por favor não me inclua em grupos porque tantos me colocam como eu saio. Não tenho tempo para me ficar batendo papo em grupo de WhatsApp, não. Está liberado aqui o telefone. Eu tenho mais uma notícia do meio da política enquanto enquanto os nossos ouvintes ligam aqui no nosso programa. Eu tenho mais uma notícia que é proveniente do meio político, onde, deixa eu dar uma olhada aqui, eu vi ela lá no site do Cleber Toledo. O site do Cleber Toledo é aquele lá de Palmas que cuida mais é de política. Já temos um ouvinte aqui na linha. Deixa eu ver quem é. Alô, bom dia. A ligação caiu. Só dei uma chamadinha só para ver se o telefone estava funcionando. Tem muita gente que fica tentando, tentando, tentando e não consegue. Fica muito difícil. O Sandoval Cardoso, o candidato à reeleição, Sandoval Cardoso, disse que vai registrar em cartório compromisso de cumprir os quatro anos de mandato. Ah, é aquela história que eu contei aqui que saiu na revista Veja. Já haviam dito que a revista Veja denunciou que a candidatura do deputado estadual, o candidato a deputado estadual Eduardo Siqueira era um golpe para que futuramente o Sandoval desistisse, igual o Siqueira Campos fez, para que o presidente da Assembleia que no caso seria o Eduardo, seria o Eduardo, assumisse. O telefone tocou aqui, mas caiu de novo. Acho que está com algum problema. Não vamos conseguir falar com os ouvintes hoje não. Vocês podem mandar SMS aqui através do 63-81-19-0520 e também no 63-99-57-1100. São os meus números que também pode mandar o WhatsApp. Eu já recebi aqui uma mensagem. Deixa eu ver aqui. Coquim, manda um alô para a galera dos técnicos de urna. A galera do técnico de urna todo dia está ligada aqui no nosso programa, que é o Gaspar, Luana, o Luan, João. É o Luan, deve ser o Luan. Júnior, Fernando, Samanta, Dallon e Valmerina. Está dado aí o recado, minha querida. Recebi mais uma mensagem aqui. Essa aqui não dá para ler, não. É só enchendo o saco. Não dá para ler essa, não. Então eu vou continuar com a notícia aqui. O Sandoval diz que vai registrar em cartório o compromisso de cumprir os quatro anos de cumprir os quatro anos de mandato. O governador Sandoval Cardoso da coligação à mudança que a gente vê anunciou nas visitas que fez a Raias e Jaúdo Tocantins esse domingo sete que vai registrar em cartório o compromisso de cumprir na íntegra o mandato se for eleito no dia 5 de outubro. A medida seria uma resposta às especulações de que se eleito Sandoval passaria o governo para o secretário estadual de Relação Institucional Eduardo Siqueira Campos. Vou atender aqui o nosso ouvinte. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala, por favor? É a Joaquina. Como é que está, Dona Joaquina? A senhora fala da onde, Dona Joaquina? Daqui do Alto Bonito a rua Travessa Caspaduto chamada Rua da Foice. Ah, Rua da Foice. Como é que está aí o movimento da Rua da Foice? Está bom demais. Está certo. Eu estou ligando é porque eu aqui eu ligo meu rádio quatro horas para assistir. Começa ouvindo o programa do Agissé, né? É, porque ali é em primeiro lugar que eu gosto. Ah, o velho dito, o velho dito. E aí eu só tranco quando termina esse seu porque se aí nós passa aqui é o dia até... não tem quem queira percair. Está certo. Eu agradeço por a senhora ser ouvinte aqui da Rádio Sucesso FM e muito mais por estar ouvindo o nosso programa A Hora é Agora. Está maravilhoso. Está maravilhoso, né? É, mas tudo aqui... E aí, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Os políticos já andaram aí por a sua casa já mandaram aquela moça que fica soltando aqueles diabinhos de bar da porta porque... Já, aqui passaram os cãozinhos soltando ali. Pois é, o povo chama aquele de santinho mas eu chamo é de diabinho, né? que ele joga de bar da porta para tentar o eleitor. Exatamente. Se eu abraço milagre e tudo era bom. Era. Aí podia chamar de santinho, né, dona Joaquina? Mas eu considero como diabinho que ele joga de bar para ficar tentando o eleitor para votar neles, né? É, porque santinho se bota debaixo da mesa debaixo de porta debaixo dessas coisas. E me diga uma coisa a senhora já decidiu para quem vai votar para presidente? Não. Ainda está em dúvida? Não. Eu estou achando que eu vou votar naquela nega velha, rapaz. Na Dilma? Não, naquela nega velha é a cabeça de um gato. Aqueles gatos siamês, né, dona Joaquina? Não, eu diga assim a brincando. Eu também. Eu chamo ela de nega velha mas é porque eu estou botando quente, eu estou botando fé nela que ela subiu nas pesquisas de repente após a trágica morte do candidato dela. Eu estou achando que ela vai comer a boia. É, capaz. Eu nunca, a senhora acredita que eu nunca acertei meu voto para presidente nem para governador porque sempre eu voto naquele mais fraquinho, sabe? É. Aí eu estava pensando em votar nela agora a mulher disparou será se eu vou acertar esse, meu Deus do céu? Disparou no mundo, a mulher ninguém segura. Ah, sim. Pois está certo, dona Joaquina. Obrigado pela sua participação aqui, eu anotei seu nome para me mandar um alô de vez em quando para a senhora, tudo bem? Tá bom, não esqueça não. Está tudo tranquilo aí na sua rua? Graças a Deus. Tamparam o buraco todo? Buraco aqui só tem para trazer a fábrica de cimento todinha. Para poder tampar o buraco, né? Para tampar o buraco que tem. Eita danarinho. E a lama asfáltica do Sandoró não passou aí, não? Rapaz, aqui já passou tanta coisa que eu não sei, né? Nem andou tanto. Não fizeram uma recapagem aí na rua principal do Alto Bonito? Na sua rua não passou, não? Não, não. Aqui não passou ninguém. Andou foi longe na Rua da Força, né? Aqui só passou os homens que vêm tampar o buraco que os canos não aguentam e furam todo dia que eles tampam hoje quando é amanhã tem outro. Essa saneatinha está terrível aqui em Tocantinópolis. Pois é, os canos velhos não aguentam mais o peso da água. Tá certo. Não, pois tá bom demais. Obrigado pela sua ligação aqui, viu, dona Joaquina? De nada. Já tá anotado aqui. Tenha um bom dia. Bom dia pra você. Tá aí a dona Joaquina moradora lá da Rua Gaspar Dutra Popular, Rua da Foz lá no bairro Alto Bonito. Eu tenho mais um ouvinte aqui na linha. Deixa eu atender. Deixa eu me ver aqui. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala, por favor? É a dona Elisa da Fazenda Bonito. É a minha primeira ouvinte do programa A Hora e Agora que ligou aqui foi a dona Elisa. Eu tava morrendo de saudade de vocês. Eu tava viajando. Tu tava pra onde, mulher? Eu tava viajando. E tu tava pra onde, mulher? Eu tava morrendo de saudade. Pra onde? A senhora tava pra onde? Pra Montes Alto. Ah, tava no Montes Alto. Lá não tá pegando o sinal da rádio, né? Não, lá pra lá eu não boto rádio, né? Eu tava na casa do irmão meu, mas a Asi Maria eu tava com saudade demais de vocês. Certo. Pois é, dá bem que a senhora voltou. Hoje eu liguei do Zé Lidida. Asi Maria, eu amo o programa de vocês. Tá, certo. O programa de vocês é que tem grande audiência de grande sucesso, viu? Dona Elisa, esses dias pra trás a gente esteve lá no povoado Cachimbeiro e aí falaram que isso que a senhora tá doido pra nós ir lá. Nós vamos marcar pra nós ir na sua fazenda, viu? Não, eu já vou começar a minha prevenida. Quando eu tiver minha prevenida eu mando dizer. Tá, ok, então. O Velho Dida tá doido pra ir. Eu agradeço vocês com muito carinho. A senhora sabe que o Velho Dida é conhecido como Raposão, né? É, não. Diz que come frango feito a peste. É, gostei que come frango. Não fale do Velho Dida, viu? Velho Dida é o meu grande amigo. Tá certo. É o meu primeiro amigo da Rádio Sucesso. Não, mas é porque o apelido dele na região é Raposão. É, tá. Pois é, eu vou mandar aqui um alôzinho pra minha grande amiga lá na Fazenda Caraná. Maria José esposa do seu aparecido Saraiva. A Maria José, né? Minha amiga Ana Amélia agência de saúde esposa do seu Napolião Saraiva. Certo, tá. Deve estar todo mundo ouvindo, né? Vou continuar com toda a Sucesso FM. Tá ok, então, Dona Elisa. Tá ok, Dona Elisa. Ei, amanhã eu quero conversar um negócio com você fora do ar, viu? Tá ok. A senhora tem seu telefone de que, operadora? Eu tenho o telefone da Oi, da Vivo, tá claro. Pois anote aí o meu número da Vivo que a senhora me liga fica mais fácil. Você não tem da Oi, não? Tenho sim. Pois é, eu vou pegar o caderno aqui e não caderno, não. Vou pegar o caderno e a maquileira para anotar. Não, mulher, nós vamos ligar aqui. Aí eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, jázinho para a senhora e a senhora anota, tá? Tá bom. Tá bom, então. Um abraço. Até mais, tchau. Tchau. Tá aí a Dona Elisa disse que estava viajando, estava com saudade de nós. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial. Jázinho, eu vou falar o número do telefone para a Dona Elisa anotar lá, que é para entrar em contato comigo, através do telefone da Oi. A Oi é uma das operadoras mais usadas lá no Maranhão. Inclusive, nós tivemos uma reclamação dela aqui, do nosso amigo lá de Campestre, no Maranhão, que é o Garcia. Então, vamos para o nosso intervalo comercial e na sequência, eu já volto com a entrevista com o Joelbs, que é candidato a deputado estadual pelo PT, que se diz Tocantinopolino, que já morou aqui muito tempo em Tocantinópolis. Ele agora está residindo em Araguaína. É a mesma situação do Elcimar Pessoa, que também morou aqui em Tocantinópolis e é candidato a deputado estadual. Estradas Vicinais Recuperação de estradas vicinais e construção de ramais interligando propriedades rurais. As estradas de Porto Franco são registradas e chamamos de PF. O município possui cinquenta e nove estradas, quinientos e sessenta e nove quilômetros de extensão, além de ramais, ligando fazendas e chacras. As PFs são principal via de escoamento da produção agrícola e pecuária e rota do transporte escolar. Na região do São Miguel, estão sendo recuperadas três estradas, as PFs nove, onze e treze, com extensão de trinta e um vírgula cinco quilômetros, beneficiando mais de cinquenta propriedades rurais. Outra obra em execução é a recuperação da PF seis, ligando a BR zero dez ao assentamento Maravilha, até a divisa com o município de São João do Paraíso, Prefeitura de Porto Franco, compromisso com o futuro. Todo mundo sabe que a força do Tocantins vem do campo, agora quem dá maior força pro homem do campo, eu vou te dizer, é o SENAR, levando conhecimento, profissionalização, muita saúde e oportunidades para milhares de famílias. Do sul ao pico do papagaio, do cantão ao jalapão, faça chuva ou faça sol, o SENAR tá lá, ajudando a nossa gente a produzir mais e viver melhor. O resultado, a gente vê brotando em cada sorriso, em cada nova conquista. SENAR Tocantins, a força do campo. Sucesso FM, Sucesso FM, Sucesso FM. Robert Lancoquim, falando por você. Já estou de volta, em Tocantinópolis são oito horas e quarenta e três minutos, a gente vai aqui começar a nossa entrevista com o Joel Bisque, candidato a deputada estadual e antes, eu quero só mandar um aviso aqui para a dona Maria Raimunda lá em Palmeiras do Tocantins, que a gente está fazendo o levante aqui todos os dias na rádio para terminarmos a casa dela. Eu quero avisar para a dona Maria Raimunda que a gente já tem aqui em contribuições a quantia de cento e oitenta reais foi doado para os nossos ouvintes. No caso, são cem regras, lá do Cobra, do Cybercobra, que doou cem reais. O Jaci, lá do Porto Franco, doou a quantia de trinta reais, que é para comprar um saco de cimento. No caso, nós já temos cimento suficiente, vamos usar esse dinheiro para comprar um outro material. O nosso amigo Jardel, empresário lá da Banca da Praça da Cimarã, doou, já está doando a tinta, que é para fazer a pintura da casa quando estiver terminada. E o nosso amigo Adailton Pereira de Almeida, o Iguita, que está doando todo o material elétrico para fazer a instalação elétrica e ele disse que pode se dispor também a ir fazer a instalação lá na casa da Dona Maria Raimunda quando estiver terminado. E a nossa doação maior está vindo de uma cerâmica lá do estado do Pará, para vocês verem como é que é a audiência deste programa, A Hora é Agora. Lá no município de Pissarra, a nossa amiga Joseli, conhecida como Pituca, que é a filha do saudoso contador José Borges, doou um milheiro de telha para a Dona Maria Raimunda que se encontram em Araguaína. Então a gente vai ter que arrumar um veículo para buscar essa telha lá em Araguaína para a Dona Maria Raimunda cobrir a casinha dela tão sonhada. Então já ainda, e quem quiser ajudar a gente, ainda está em aberto, porque vocês sabem como é que é, quem já mexeu com obra sabe. É como o professor Kleber aqui falou da outra vez, só ajuda quem já precisou de ajuda. Então, a Dona Maria Raimunda está prestes a realizar o sonho dela da casa, da tão sonhada casa própria, já que ela mesmo disse que os políticos já enrolaram ela por 12 anos, pediu uma vez aqui na rádio e os nossos ouvintes estão ajudando ela a conseguir a tão sonhada casinha. Eu estou aqui com o Joelbis Lima de Almeida, que é candidato a deputada estadual pelo PT, que apoia a candidatura do então candidato Marcelo Miranda. Joelbis, eu estou liberando aqui o telefone para você se apresentar aos nossos ouvintes aqui da Rádio Sucesso FM. Bom dia, Joelbis. Bom dia, Cuquinho. Tudo bem com você? Eu estou tranquilo. Bom dia a todos os ouvintes, muito prazer, satisfação muito grande estar aqui em Tocantinópolis falando a todos. Meu nome é Joelbis Lima, sou morador, praticamente, sou praticamente em Tocantinópolis, morei muito tempo aqui, sou um rapaz humilde, simples, fui criado aqui no povoado Folha Grossa, Então, assim, venho da humildade. Tenho fé em Deus que Tocantinópolis vai evoluir. Estou aqui para contribuir para o desenvolvimento da nossa maravilhosa cidade, Tocantinópolina. Muito prazer. Obrigado pela atenção a todos. Vamos prosseguir. Joelbis, você me confideceu antes que morou aqui em Tocantinópolis por 10 anos e por motivo de trabalho, que é que todo mundo sabe, trabalho, estudo, teve que se deslocar no ano de 2000 para a Araguaína. Então, lá você trabalha lá em Araguaína em quê? Bom, lá em Araguaína eu sou microempreendedor e empreendedor individual, tenho uma fábrica de polpa de fruta onde eu forneço produtos para supermercado, né, para as escolas, enfim. Sou também diretor de futebol do Esparta, clube que nós conseguimos subir o ano passado para o profissional, né, clube de futebol profissional agora, graças a Deus. e também sou criador e presidente da cooperativa da agricultura familiar de Araguaína. Tá certo, Joel, deixa eu lhe perguntar como foi que você se envolveu no mundo político e por que você resolveu enfrentar uma candidatura a deputada estadual? Bom, o primeiro motivo é que eu tenho capacidade, né, e vejo que há necessidade de mudança, de renovação política e só se renova com o novo, né, e o novo e o nome bom, tem que ter nome bom, porque muitas vezes eu percebo aqui em Tocantinópolis mesmo, as pessoas querem mudar, só que mudar com quem? Tem que ter opção, tem que ter opção para mudar, não pode mudar com qualquer um, então eu estou aqui para contribuir. Tá certo, Joel, deixa eu lhe perguntar, eu sou um dos, eu sempre falo aqui, defendo no nosso programa Aurea Agora, que todos os, todos os candidatos que buscam votos aqui na região, eles têm que ter alguma proposta, principalmente para a nossa região, é lógico que você é candidato a deputado estadual, um deputado estadual tem que representar todo o estado do Tocantins, então eu gostaria de saber quais são suas propostas aqui para o nosso município Tocantinópolis, região do Bico do Papagaio. Certo, Bom, primeiro eu lhe 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 é o seguinte, eu, Joel Bislima, vou lutar, já falei, já conversei com o Marcelo Miranda a respeito do nosso hospital regional, porque é um sonho, não é nem um sonho, é um pesadelo, porque virou um pesadelo, vai esperar quantas pessoas mais morrerem amigo aqui na região, Tocantinópolis é uma cidade de polo, para quem não sabe, a cidade de Tocantinópolis é a nona maior cidade do estado, Tocantinópolis deixa 130 municípios, do estado de Tocantins para trás, dos 139 municípios do estado, Tocantinópolis está em nono lugar, é a nona maior cidade do estado, e merece, precisa e merece uma atenção maior do governo do estado, não tem como ficar nessa situação, temos que ter o nosso hospital regional, é uma das minhas propostas, aqui no Alto da Boa Vista, nós temos que ter uma escola estadual, uma mega escola estadual de tempo integral, para atender a região, o pessoal do Folha Grossa, meus conterrâneos do Folha Grossa, o pessoal do Ribeirão Grande, o pessoal da Vila Mópolis, o pessoal da Alta Boa Vista, um, dois, três e quatro, inclusive até o pessoal da Chapadinha, temos que ter uma mega escola estadual de tempo integral, no Alto da Boa Vista, eu defendo essa proposta, e vou exigir do governador, que o mais rápido possível a construção desta mega escola estadual de tempo integral, no Alto da Boa Vista, pode ser até no dois mesmo ali, para atender a região, porque é muito difícil, vir do Folha Grossa para cá, vir do Ribeirão Grande para cá, tudo para o centro, temos que ter uma escola mais próxima dos nossos alunos. Joelbis, você já falou, citou aí o caso da educação, e no caso da falta de emprego, aqui, como você, como parlamentar, trabalharia, para aumentar aqui, pelo menos, a quantidade de empregos, já que Porto Franco, está dando jolé em Tocantinópolis, e apenas atravessar o Rio, tem muita gente aqui de Tocantinópolis, trabalhando em Porto Franco, então, qual a sua proposta, qual seria a sua proposta, para aumentar a quantidade de, oferta de empregos, aqui na nossa região, não só aqui de Tocantinópolis, mas do região do Bico do Papagaio? Bom, a questão do emprego, é uma questão que, não é tão difícil assim, pode até parecer, por exemplo, eu sou empresário, vou montar minha empresa em Tocantinópolis, quero implantar aqui, uma filial da minha empresa, eu vou colocar essa empresa aonde? Vou implantar ela aonde? Tem uma área, tem um local, tem um distrito agroindustrial, para receber minha empresa aqui? Não tem. O primeiro passo, para as cidades, não só de Tocantins, como no Brasil inteiro, que querem crescer, querem se desenvolver, economicamente, tem que ter, um distrito industrial, Araguaína só cresceu, depois que se criou lá, o Daiara, o distrito agroindustrial, de Araguaína, então nós temos que ter, um parque industrial aqui, essa construção, não tem como ter, não, é o primeiro passo, o empresário vai chegar aqui, ter um local, para ele montar a sua empresa, ter um local, inclusive, eu estava falando agora, com o Edvaldo Campello, dono da rede Campello, Araguaína, ele me falou, Joabes, eu tenho muita vontade, de implantar minha empresa lá, mas provavelmente, daqui a um ano, mais ou menos, eu não tenho nem onde colocar lá, eu vou ter que comprar uma área, temos que ter, uma área, pronta, com infraestrutura, com asfalto, tudo certinho, para receber os empresários, para abrir o cartão postal, abre as portas, para os empresários virem, tem chama, atrai, é o primeiro passo, acho que é isso aí, abrir as portas, criarmos aqui, o nosso distrito agroindustrial, de Tocantinópolis, um parque industrial, onde se tem um local certo, para o seu lote, para o empresário, montar a sua empresa, montar o seu galpão, né, o primeiro passo, seria esse daí, o segundo passo, é que, todo candidato, aqui de Tocantinópolis, que pretende, candidato a cargo elitivo, tem que se comprometer, tem que assinar um termo, se comprometendo, a permitir, que todas, e qualquer empresa, que gere, pelo menos, um emprego direto, ele permita, ela entrar aqui, na cidade de Tocantinópolis, porque nós sabemos que, muitas das vezes, há um trave, aí, da parte dos políticos locais, que não permitem, que certas empresas, venham para cá, causando dependência, né, na população, com carbozinho de prefeitura, e tal, contrato aqui, contrato ali, e o povo quer trabalho, que é emprego, né, então nós temos que abrir as pencas, e assinar esse termo, se comprometendo, pode ser até em cartório, reconhecido em cartório, autorizando, que as empresas venham, permitindo, com a permissão, autorização, porque eu quero, não para a minha empresa aqui, eu fiquei sabendo que várias empresas, vêm para cá, e não conseguem, não deixam entrar, então, tem que se comprometer, deixar, toda, qualquer empresa, que gere, pelo menos, um emprego direto, a se instalar, aqui, na nossa maravilhosa, cidade de Tocantinópolis, é, por aí, é o caminho, Joiob, sobre, é, no caso do esporte, que você tanto defende, disse que é, é, presidente do Esparta, não é isso? Esparta, do Esparta, então, está com você aqui, o professor de educação física, o nosso amigo, Paulo Ricardo Lima Almeida, que está sendo, é irmão? Ah, são irmãos, eu pensei que era só amigo, está certo, acessou irmão, está, está bem assessorado, então, eu quero que o Paulo Ricardo Lima Almeida, que está sendo um dos coordenadores, da sua campanha, dê o bom dia dele, aqui, aos nossos ouvintes, e fale também um pouco sobre, o esporte, qual é a proposta, de vocês, para o esporte, porque, lógico que o esporte, é um dos principais meios, de retirar, essa mocidade, que está se envolvendo, no mundo das drogas, que está cada vez mais aumentando, não só aqui em Tocantinópolis, eu acredito que a Araguaína, esteja do mesmo jeito, bom dia Paulo, bom dia, bom dia a todos, bom dia Coquim, bom dia Joelvis Lima, é muito prazer, eu sou o Paulo Ricardo, professor de Educação Física, e é muito interessante, essa questão, é, do esporte, a valorização do esporte, e o que ele traz, na vida, para a vida das pessoas, né, ontem estivemos, é, no povoado Folha Grossa, conversando com nosso amigo, que, certamente deve estar ouvindo, nesse momento, nosso amigo Cleito, e ele fala de algumas conquistas, dentre elas, a última agora, que eles conseguiram, conquistar o campeonato, 2014, de futebol, local, então assim, o, o, o futebol é uma ferramenta, assim como o esporte, de modo geral, é uma ferramenta indispensável, para tirar, as crianças, e, enfim, as pessoas, menos favorecidas, financeiramente, financeiramente falando, do mundo do crime, e, da ociosidade, né, que ficam aí, as crianças, então assim, é, nós temos vários projetos, para o, para o crescimento, e valorização do esporte, na nossa, na nossa região, no estado do Tocantins, né, e eu como profissional, de educação física, pretendo contribuir muito com isso, né, auxiliando aí, o, o deputado Joel Bislima, no que for necessário, é, o Joel Bislima, como ele falou, ele é diretor do, do Esparta, futebol clube, um time de Araguaí, Inclusive, o Esparta, venceu o Tocantinop, aqui no Sub-19, eu estou até com raiva, desse negócio aqui, Gabriel, venceu de 2x1, realmente, então assim, o Esparta, já tem uma história, né Joel Bis, uma história de, de sucesso aí, né, conseguiu, é, subir na série, e, nós pretendemos levar, esse projeto, para, para as demais localidades, até afastadas, né, que às vezes, por falta de um apoio, né, não conseguem chegar, subir a série, e, e chegar a um campeonato, amador, até, ou profissional, é, para a gente disputar uma, enfim, é, partidas, que tem gente, muita gente capacitada, aqui na região, a gente sabe disso, né, a gente sabe que tem muitos profissionais, aí, muitos atletas, que, né, e, pode falar, Jair Alves. Bom, a questão do esporte, é a seguinte, o governo do estado, precisa olhar, para o esporte, o esporte, está abandonado, esse governo, que está aí, não tem, não, 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 não liga para o esporte, estávamos agora, sexta-feira, com o Marcelo Miranda, e, foi cobrado, dele lá, o esporte, ele construiu, o Milendão, em Araguaína, e, cadê, está abandonado, o esporte, não tem incentivo, o esporte, ele vive por conta, no estado, com o Marcelo Miranda, com fé em Deus, o esporte, vai voltar, ao lugar, que tem direito, né, o lugar de direito, que tem o lugar de destaque, Tocantins está morto no futebol, o futebol está apagado, o estado não investe, o governo do estado, não está ligando para o esporte, então, esse grande programa, de inclusão social, que é o esporte, principalmente o futebol, então, nós temos que abraçar a causa, irmos juntos, firmes, fortes, né, fé em Deus, o esporte, vai melhorar aqui para frente, com o Jobzinho, o Marcelo Miranda, vamos juntos aí, fortalecer o esporte, tirar as crianças das ruas, né, programas sociais aí, lindos, maravilhosos, incentivar, né, fazemos até uma parceria, a Secretaria Estadual de Esporte, pode estar fazendo a ponte dos nossos atletas aí, aos clubes maiores, né, ajudando financeiramente, porque o atleta, muitas vezes, vai fazer um teste, um clube grande, em São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo em Goiânia, e não tem nem como se locomover na sua cidade, sair de Tocantins, Tocantinópolis, até o Vila Nova, até o Goiás, até o São Paulo, então, ou até o Flamengo, né, que seja, então, assim, o governo do estado, através da Secretaria Estadual de Esporte, tem como dar esse suporte, né, então, de inclusão social, porque tem muitos craques aí, que não se perdem no meio do tempo, né, porque não tem apoio, não tem incentivo, o estado não olha, não ampara, jovens carentes, né, que treinam, 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 lutam, jogam, despoio do dia, treinam firme, forte, se dedica, mas não tem apoio, não tem quem faça a ponte, e aqui em Tocantinópolis, tem muito craque, tem muito gente, muita gente boa aqui, tem muito atleta de qualidade, de ponta, que tem capacidade de destacar e chegar, não só destacar em nível estadual, até, né, até nível nacional, né, com certeza, eu estou aqui para apoiar no que for necessário, não tem, com o talento, está preparado, o atleta vai até o clube fazer o teste, fazer análise, vai passar pela avaliação, pode ficar tranquilo, que eu vou amparar, vamos criar esse programa, vamos, vamos, lutar junto à Secretaria Estadual de Esporte, para que esse atleta, que está pronto para fazer seu teste, sua avaliação, tenha o amparo do governo do estado, para ir e voltar, e ficar o tempo que for necessário lá, amparado, ajudado, amparado pelo estado. Joelbis, quem são os seus apoiadores aqui em Tocantinópolis, para essa campanha de deputado estadual, tem alguém que está trabalhando aqui para você? É só, é, Coquim, aqui tem o pessoal montando, a equipe foi montada agora, estou montando agora, o pessoal no Falegrossa, o pessoal no, no Alto Bonito, no Alto Bovista, a gente está montando, mas tem aqui a minha grande amiga Maria, né, Maria Silva, tem aqui o Paulo também, o amigo Paulo Veramundo também, que está com a gente aí, né, conheço o Paulo. Pois é, estou conversando com o professor Kleber também aí, a gente está vendo aí, vou procurar o Lamarck também hoje, para ver se a gente, né, eu acredito que eu vi o Lamarck com um adesivozinho da Amália do Peito já, inclusive a Amália do PT, não é, a Amália do PT, não, mas assim, a gente busca apoio, né, renovação política, a gente busca apoio, ainda estou em busca de alguns apoios aqui em Tocantinópolis, mas graças a Deus estão sendo bem apoiados aí, por alguns líderes aí dos bairros também, né, estamos juntos aí, estamos aguardando aqui apoio, estamos correndo atrás de apoio, fechando parcerias aqui na cidade, inclusive ficar aqui mais uns dois dias na cidade, para fechar parcerias aqui com lideranças locais. Tá certo, o Luiz de Lima chegou aqui, já são nove horas em ponto, nós estamos tomando o tempo do programa dele, já mostrou que o nosso amigo Gil Fernandes, lá em Porto Franco, mandou uma cesta básica aqui, para ser doado aqui no programa, a hora é agora, obrigado aí Gil Fernandes, eu agradeço o Gil Fernandes que fica lá na, na fila Lobão, se eu não me engano, Vila Lobão, lá na oficina das bicicletas, o Luiz de Lima chegou, hospital das bicicletas, desculpa aí, o Luiz de Lima está me corrigindo. Então, João, eu agradeço a sua participação aqui no programa, quero deixar o microfone aberto para você, e também para o seu irmão Paulo Ricardo, para que vocês façam a sua finalização nesse programa de hoje, eu espero que você volte aqui, como deputado estadual, para dar várias e várias entrevistas, durante o seu mandato, que com certeza eu apoio a candidatura de gente como você, que busca renovar, a política aqui no Tocantins, o microfone está liberado para você. Muito obrigado, Coquim, bom, eu quero finalizar, deixando apenas o seguinte, ainda, infelizmente, aqui no Tocantins, também aqui em Tocantinópolis, em especial, tem muita, muita, muitas pessoas morando ali em casa de palha, como eu morei no Folha Grossa, casa de palha, a casa de palha é uma casinha fria, muito boa de morar, mas é perigosa, e para o governo não se considera casa, casa de palha, nem de madeira, então, em conversa com o Marcelo Miranda, ele me garantiu, vamos acabar com o déficit, com o déficit habitacional do Estado, quem não tem sua casa própria, fique tranquilo, que nós vamos lutar, Marcelo Miranda está defendendo essa casa, estou com ele, estamos juntos, para que todos tenham acesso, a uma moradia digna, viu, com qualidade, meu, muito obrigado a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês, estou aqui, a partir de janeiro, com fé em Deus, teremos aqui, meu escritório político, eu, eu não vou ficar isolado lá em Palmas, teremos, teremos um escritório político, aqui em Torrentinópolis, para atender a população, aberto de segunda a sexta, das oito às cinco da tarde, das oito da manhã, às cinco da tarde, quero ter meu escritório, é o meu primeiro passo, é ter meu escritório, eu quero ficar próximo do povo, e não longe, não isolado, muito obrigado a todos nós, a todos, fiquem com Deus, até a próxima, obrigado. O microfone está liberado aí, para você Paulo. Tá ok, agradecer aí um pouquinho, a oportunidade de a gente estar explorando aqui, algumas questões, de fundamental importância para a população, e dizer que é sempre uma satisfação, retornar a Torrentinópolis, né, infelizmente a gente vê algumas situações tristes, como o Joelbis colocou agora, a questão da habitação, muita gente morando ainda, ainda não tem sua casa própria, outros estão angariando aí, algumas doações, para a construção da sua casa, cobertura, telhado, enfim, a gente espera que isso, que o sonho da casa própria, seja realidade para todos, né, que o déficit habitacional, seja realmente zero. Ontem comentava até com uma colega, no povoado Folha Grossa, que ela também tem o sonho, de ter a casa própria, e a gente espera que isso aconteça, né. Também a questão asfáltica, na região, regiões aí abandonadas, que o tempo passou e realmente não aconteceu nada. A gente espera que, junto ao governo Marcelo Miranda, a gente possa trazer o asfalto para essa população que tanto precisa. Ok? Um bom dia a todos, agradeço a oportunidade, Coquim, fiquem todos com Deus. E esse que vocês ouviram, é o Paulo Ricardo Lima de Almeida, que é irmão do nosso amigo Joel, candidato a deputado estadual, o Paulo Ricardo, que é professor de educação física, nosso amigo Joel está galgando uma vaga na Assembleia Legislativa, e ele me informou que estava vindo aqui a Tocantinópolis, ele me ligou semana passada, eu falei para ele que quando ele viesse aqui em Tocantinópolis, que comparecesse aqui no programa, a hora é agora para dar satisfação ao povo, o porquê de sua candidatura, eu gostei muito das suas propostas, porque é mais uma renovação aqui no estado do Tocantins, eu agradeço mais uma vez a presença deles, e como eu disse antes, espero que voltem quando já estiver diplomado deputado estadual, que a luta é difícil, mas não é impossível, todo mundo sabe, é a luta do grande contra o pequeno, mas muitas vezes o pequeno consegue, o pequeno Davi consegue vencer o grande Golias, tem muita gente aí, tem muita gente com dinheiro do IGPREV, e fica complicado, eu tenho uma última reclamação aqui, que eu não poderia esquecer, já me mandaram vários SMS, que diz o seguinte, o Banco do Brasil aqui de Tocantinópolis, está sem dinheiro desde o sábado, os caixas eletrônicos estão sem dinheiro, e para piorar a situação, ainda teve o feriado de ontem, o povo ia lá atrás do, tão suado dinheiro ganho trabalhado, alguns deles são marajá mesmo aí do estado, nós já sabemos, e também de prefeituras, mas, todo mundo tem o direito de receber seu pagamento, e o Banco do Brasil, e me falaram, não cheguei a averiguar, que a Caixa Econômica também estava sem dinheiro, então a cidade, estava praticamente sem grana, o dinheiro deve estar, tudo no bolso aí, dos candidatos ricos aí, não é isso, a situação está complicada, então eu vou, conversar com o gerente do Banco do Brasil, para a gente saber, o porquê desse problema, dessa falta de dinheiro, porque uma gerência tem que, quando diz o nome gerente, já diz tudo, ele tem que gerenciar, ele tem que prever, que o dinheiro vai acabar, porque deixar uma população, igual a de Tocantinópolis, que com quase 24 mil habitantes, todo mundo, a merced de, de comprar fiado, no caso, ou então, onde tem, nem todos os comércios aqui, do município, tem aquela maquininha, de, onde você passa o cartão, fica muito difícil, então está dada aqui, está feita a reclamação, dos nossos, ouvintes, usuários lá, do Banco do Brasil, também, diz que na Caixa Econômica, estava sem dinheiro, e, eu vou ter que encerrar, o nosso programa de hoje, já são 9 horas e 5 minutos, nosso amigo, Luiz de Lima, já, botou uma bizocada, ali para mim, mas antes, eu quero mandar um alô, para a Hilda, e o Vera Mundo, lá do povoado Ribeirãozinho, que são nossos ouvintes, todos os dias, na rua Espírito Santo, nós temos, os, os ouvintes, Luiz Orione, o Seu Zé, e o, e o Deca, Decarra, ou Deca, o Luiz Orione, que tem um apelido, de cabeça de jaca, ou apelido feio, a cabeça, deve ser bonita não, eu, eu quero aproveitar, e mandar um alô, para o nosso parceiro, João Barata, lá no povoado Ribeirão Grande, atenção João Barata, estou mandando aqui, um abraço para você, meu amigo, fiquei sabendo, que você todo dia, está ouvindo o nosso programa, e também a sua mãe, Dona Tereza, Teadora, e o seu Manuel Barata, também aproveitar, e mandar um alô, para o Milton, e o seu pai, Pedro Gomes da Silva, conhecido como Pedro Véi, Lá no Porto Franco, temos o nosso parceirão, cantor Gil Fernandes, ligado no nosso programa, todos os dias, na Vila Lobão, na oficina das bicicletas, e ele, também é um dos doadores, acabou de enviar aqui, uma cesta básica, para uma ouvinte, nossa precisada, eu vou entregar, lá na casa, da nossa amiga Slade, que está precisando, cobrir a casa dela, pelo menos cobrir, para ela entrar para debaixo, está morando de favor, numa igreja evangélica, quero mandar um abraço, também para o Antônio, o Antônio Popular Barrão, lá na Vila Cibrazen, e também o Jaci, que nos enviou uma ajuda, para a construção, da Dona Maria Raimunda, lá em Palmeiras do Tocantins, é o Porto Franco, exportando ajuda, para Palmeiras do Tocantins, assim como Tocantinópolis fez, nós temos também, o nosso amigo Janael, e sua mãe, Raimunda Alves Carvalho, a Dona Raimunda, lá da Rua Diamante, que todos os dias, está ligada aqui, em nosso programa, A Hora é Agora, também um alô, para a minha tia, Maria do Carmo, lá do restaurante Bom Paladar, e a Dona Maria, do dormitório, que fica lá, está ligada em nosso programa, todo dia também, no bairro Alto Bonito, nós temos o ouvinte, João Mamed, que é pai do nosso amigo Rogerinho, todos os dias ligado, aqui na Rádio Sucesso FM, em nosso programa, na Chapadinha, não posso esquecer, da nossa ouvinte, Geni, que foi aniversário, dias atrás, eu não pude ir, quero aproveitar, mandar um abraço, para o seu esposo Itamar, parabéns aí, Geni, pelo aniversário, eles já confidenciaram, que começa a ouvir a Sucesso, ainda de madrugada, no programa do Velho Dida, lá na cidade de Aguiar Nópolis, eu não posso esquecer também, do senhor Raimundo Lopes da Cruz, que todos os dias, está ligado no programa, A Hora é Agora, na rua da Cimarine, nós temos a Cíntia Borges, e o seu esposo, e os filhos, estão ouvindo nosso programa também, temos aqui, também, não posso deixar de citar, os nossos ouvintes de todos os dias, a Adeane, o Silvano, Jaqueline, Camila, Silmara, Gersione, Gerinha, Rosiane, Luciana, Mariane, Mara, a Ana Beatriz, Lohane, Milena, Márcio, Micaela, Talisson, e o Alisson, todos os dias, ouve o programa, A Hora é Agora, mandar um abraço especial, também, para todos os funcionários, da empresa, Acauã, que estão pegando pesado, para entregar o novo prédio, do campus da UFT, aqui em Tocantinópolis, e também, a pequena Ana Carolina, de apenas nove anos, está ouvindo o nosso programa, todos os dias, lá na rua Equador, na Vila Matilde, me disseram que ela adora, os debates aqui, desse programa, A Hora é Agora, até as crianças, estão ligadas, nas nossas notícias, e nos nossos debates, então assim, eu encerro o nosso programa de hoje, prometendo voltar amanhã, se Deus nos permitir, e todo dia, está dando certo, um abraço, fique com Deus.